oi minha gente olha como é que tá aqui a situação saindo aqui de garanhuns é porque é ok 7 horas da manhã imagina como era que tava mais cedo ele é que você disse que nós estamos onde ela que você tá entrando em Nárnia parece que caiu uma luva poxa a pessoa só vê as coisas quando vai chegando bem pertinho é porque no celular parece que nem tá percebendo tanto agora pessoalmente parece que tá entrando no túnel agora chama chama é perigoso isso é o show é tá vendo só ver bem pertinho é bonito mas é perigoso que o trânsito assim quando tá dirigindo a temperatura baixou tá um frio danado ela aciona aqui como é que tá com aquela com aquela touca dele posso olhar para a câmera não tô dirigindo cara hoje velho mas a toca é em clima de festival de inverno é tá ligado olha aí do lado rapidinho aí festival de inverno eu falei oi 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 o Fala galera, tamo aqui na Fazenda Brejo Eita galera, já tomei banho, já tô arrumado E Kess ali tá se arrumando rapaz, deixa eu mostrar Kess ali tá se aprontando hein Kess, vira pra cá, fala com a galera E aí gente Vamos pro segundo turno Segundo turno rapaz, segundo turno Segundo turno, a gente já passou pelo primeiro turno Que foi o dia né, que vocês já conhecem as atividades aqui da fazenda né Passei o a cavalo, trilha hoje não teve O pessoal ficou lá na piscina Mas hoje a noite a gente vai jantar ali né Aí a gente fica auxiliando na janta, vendo ali com as meninas E eu vou organizar um karaokê Turma boa rapaz, turma de Recife Turma terceira idade 50 pessoas eu acho Aí eu vou organizar um karaokê E vocês acompanham aí como foi a nossa noite aqui de trabalho Trabalho extra rapaz Extra pra mim e o trabalho oficial de Kess, né Ela é recepcionista né, recebe os pagamentos, o público Beleza? Acompanha nós aí Olha aí gente, a turma já tá jantando O pessoal de Recife Jantar a luz de velas Turma gente boa A mesa ali tá cheia, viu Essa mesa aqui tá cheia, viu É a mesa que mais como é essa daqui É a mesa que mais como Você dá a ler a mesa, ele tá em segundo lugar Mas come Come também Aqui é primeiro, é? Eita A mesa ali tá cheia, viu Aqui é sempre em segundo lugar Se você não vem comigo Tudo isso vai virar Por enquanto esperando por nós Se você não vem comigo Se você não vem comigo Nada disso tem valor Tem que ir comigo e tranquilo Pra gente se amar Estar no final Tá cheia, viu Aqui é sempre em segundo lugar É sempre em segundo lugar Não vem comigo É sempre em segundo lugar Não vem comigo A mesa ali tá cheia, viu Que a gente não vem comigo Eita que vai virar Eita que vai virar Eita que vai virar Eita que vai virar Se você não vem comigo, o que o risco vai ficar? Horizonte esperando o mundo a dois Se você não vem comigo, nada disso nem valor E vai no paraíso sem amor O que já não sabe, fica pra você E não tem essa dor de cristã É assim que me ama E ficar a sorrência Mais uma coisa que vai ficar E não tem essa dor de cristã É assim que me ama Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza E fala era pra ela E dá meu vizinho Se você chamaria Com todo carrinho Comigo casaria Chama É sábado de um carro que tem Se você não quer ter uma vida Não beba não, viu? E pra matar a tristeza Só pesa de bar Quero tomar todas Vou me brilhar Se eu pegar no sono E me pegue no chão E pra matar a tristeza Só pesa Passo na escada Vejo a porta abrir Uma bajuco de carne Um lençol azul Cortina de seda Eu gostei O corpo Menina Menino Você Eu me pegue no demais Pra Menina Não vai Me levar A cama Assim A espalha De amor E querer Só O amor E 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 o amor Nossos olhos E os nossos olhos São rindo De graça E o amor 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 Obrigado a todos Que estão se inscrevendo no canal Estão assistindo os vídeos Que Deus abençoe todos vocês E que Deus abençoe No início de semana de vocês Amanhã, se der, vou tentar fazer uma pequena live Amanhã a gente vai pro festival de inverno Lá pra Praça Mestre Dominguinho Onde vai ter Mourinho do Forró Jorge de Altinho Santana E Solange Almeida Amanhã é o dia do forró Lá na Praça Mestre Dominguinho A noite do forró, né? Essas atrações Aí a gente vai fazer uma pequena live Se der, beleza? Então vocês ficam atentos aí Provavelmente um sete e meia Eu posso estar começando a live amanhã Se não dá pra fazer a live, eu faço um vídeo E coloco aqui no canal, beleza? Um abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Tchau e obrigado!